Olá, eu sou o Ricardo Rente e vou comentar com vocês o que eu achei sobre O Quarto de Jack, mais um filme aí concorrente ao Oscar. A história desse filme mostra uma mãe e um filho que eles vivem num quarto de mais ou menos 5 por 5 metros quadrados, mais nada, eles não saem dali, tudo que esse garoto conhece, ele conhece daquele quarto, a vida dele e toda a percepção dele de mundo, são aquelas, o que tá dentro daquelas quatro paredes. O máximo que ele tem é uma clara boia no teto, que ele vê o céu e mais nada. Ele acredita que o que ele vê na TV é uma projeção de coisas, ele tem um cachorro imaginário baseado no cachorro que ele viu nessa TV, os brinquedos dele são feitos de restos desse tipo de coisa, e chega até o ponto desse menino não conseguir nem conceber a existência de outros seres humanos. Um grande charme desse filme, sem dúvida, tá em cima da Brie Larson e do Jacob Tremblay. Os dois foram indicados a diversos prêmios, eles ganharam alguns desses, e eles dão um show, porque eles convencem perfeitamente na relação de criança, de filho e de mãe. Ele como uma criança curiosa, e que aos poucos vai descobrindo um horizonte além dessas quatro paredes, e como ele reage a essas novas descobertas, e a mãe abordando um drama não só pessoal dela de estar presa, como também de criar um mundo pra esse filho dela, independente de todo o sofrimento que ela tá passando. Um dos aspectos que esse filme aborda, que aborda de uma maneira muito bem sucedida, é justamente a questão de super proteção dos pais. Eu mesmo já convivi com muitos amigos meus que eram super protegidos, e o quanto isso que é bom, o quanto são os pais te amarrarem, te prenderem ali num ambiente, te protegerem do mundo, e no momento que você vai ter que ir pro mundo, independente disso, como é que você vai reagir a esse mundo, se você ficou tanto tempo dentro das barreiras dos seus pais te protegendo. E também a relação de mãe e filho, o quanto o filho é importante pra mãe, o quanto também a mãe é importante pro filho, o quanto a mãe se sente a responsável por tudo que ela vai prover pra aquela criança, de conhecimento, de experiências, até o ponto onde o mundo, onde outras pessoas também serão responsáveis por prover esse tipo de coisa, e a mãe se sentir um ciúme, se sentir que tá perdendo a cria. Então, é um filme muito, muito interessante, mais uma vez, as interpretações desses dois, cara, dão um show. Esse Jacob Tremblay, cara, o moleque é um fenômeno, ele arrebenta, ele arrebenta, e ele passa toda a verdade pra esse personagem, de que ele realmente tá descobrindo esse mundo novo, e de que ele tá numa realidade, e depois tá numa realidade além dela, e é fantástico, achei o filme muito interessante mesmo. De pontos negativos, talvez acho que a montagem nem sempre é muito boa, você vê que tem cenas que terminam de forma muito abrupta, e você não vê a consequência das coisas, acho que o roteiro deixa alguns furos, algumas coisas meio que sem respostas, e eu, quanto espectador, fiquei, tá, mas e aquilo ali, entendeu? Ficou devendo pra mim. Mas, no geral, O Quarto de Jack é um filme muito interessante, e dou pra ele quatro estrelas. Acho que o filme aborda de um jeito muito bem sucedido essa relação tão poderosa de mãe, mãe e pai, e filho, né, esse laço, essa coisa de você criar um pedaço de você pra esse mundo, em que momento você dá a let it go, em que momento você tem que proteger, em que momento você tem que não proteger tanto e deixar ele crescer. É um filme bem, bem legal. Como eu falei, cara, a interpretação dessa galera é fantástica. Brie Larson, que eu só conhecia, do Scott Pilgrim, né, que ela fez a Enviada, eu achei ela muito engraçada, mas ela é uma excelente atriz, mandou muito bem, não atua, concorreu na prêmio pra caramba. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, porque tem vídeo aqui toda semana, e a gente se vê no próximo. Até lá, tchau!